Copa do Mundo de 2014. O portal da transparência do Mundial está de cara nova. Quem quiser pode acompanhar de perto tudo o que está sendo gasto pelo governo. O visual agora tem as cores azul e amarelo, o fundo de um gramado de futebol e um cabeçalho que simula um placar eletrônico. O sistema permite a atualização das informações sobre obras, serviços e compras. Os dados sobre o que está sendo investido na Copa, que antes eram agrupados por temas e cidade-sede, agora também estão organizados por ações e empreendimentos e financiamentos. Outra mudança foi a inclusão na página inicial do quadro geral, que permite acompanhar quantos dias faltam para o Mundial. O endereço do portal é este que aparece na sua tela.